Música 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 Também a iniciativa do projeto Maré Perde, que é um projeto piloto que começou esse semestre que ele visa arborizar a maré através de atividades de educação ambiental e multirante de plantio e a gente está começando em algumas escolas e essa foi a primeira escola que a gente começou Estão presentes aqui, além do Maré Verde que é esse projeto piloto o grupo Muda Maré, que é o grupo que atua aqui na Maré desde 2011 o Eco Maré, que também começou a atuar aqui na Maré esse ano, que é composto por moradores e jovens da Maré e além das organizações como o Conurb a CEDAI também prestou material pra gente fazer os pais de alguns também estão presentes a associação também apoiou então a gente está acionando essa rede toda É muito importante para a consciência dos jovens que eles têm o poder de transformar esse trabalho ajuda não só na questão dos conteúdos mas também na questão social o envolvimento deles e do lado prático e humano também eles possam se responsabilizar pelo espaço e cuidar melhor da escola e levar serem multiplicadores levarem essas crianças em casa ou como a gente quer que eles possam ir no outro clube A gente se dividiu em alguns grupos eles cataram lixo pra começar essa limpeza do espaço fizeram canteiros a gente também está com a parceria da Conurb com terra vão plantar em pneu então estão vários grupos de trabalho assim pra fazer coisas diferentes É bom pra conscientizar as pessoas porque a natureza é sempre importante ela traz tantas coisas boas pra gente deixa a rua bonita O motivo do mutirão é intervir nesse espaço que é um espaço novo no território e tentar quebrar esse asfalto e florir um pouco a gente sabe que a maré tem um ar muito poluído quando chove alaga então plantar, arborizar a favela é uma forma também de contribuir pra que esses problemas causem menos impacto na vida dos moradores e até pra não deixar esse espaço um pouco mais verde